Olá, nesse vídeo eu vou contar para você como negociar com seu chefe um dia na semana de home office. Olá, barba ruiva aqui na área diretamente de Maragogi e nesse pico aqui incrível resolvi fazer esse vídeo porque eu sei como que é importante ter mais flexibilidade e tempo em nossas vidas para passar fazendo aquilo que realmente importa e não desperdiçá-los, seja no trânsito, seja em reuniões desnecessárias, seja através de interrupções bobas que a gente tem no escritório e eu posso te dizer isso tudo porque eu já vivi de todos os lados aí, já fui empregado numa grande empresa na L'Oreal, fui crescendo aí em 10 anos de empresa, então tive várias oportunidades de negociar isso com os meus chefes e quando eu consegui negociar isso me trouxe muito mais qualidade, virei chefe depois, virei diretor de marketing lá na L'Oreal e pude criar esse tipo de flexibilidade também na minha equipe e vi como a equipe estava muito mais engajada e hoje tem uma empresa também de consultoria que ajuda outras organizações a criarem mais flexibilidade e engajamento no trabalho porque a gente sabe como que é importante isso hoje para a galera dar um gás e se sentir mais conectado com a empresa, então aqui eu vou te explicar uma técnica fácil para você começar a negociar o mínimo de flexibilidade com o seu chefe e assim aproveitar todos os benefícios de ter mais tempo na sua vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo no futuro sobre esse conceito aí de multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário. Então, por que o trabalho remoto e esse iniciozinho aí com pequenos passos é tão importante para a sua vida? Simplesmente a melhor forma de você multiplicar o seu tempo e ganhar em qualidade de vida ao evitar coisas como, por exemplo, o tempo que você passa no trânsito As interrupções que você vai evitar estando em casa, fora do escritório, fora ali dos telefonemas, fora dos colegas chegando ali na sua baia ou na sua mesinha, seja através de várias reuniões que não servem para nada Simplesmente atrapalha a sua produtividade, então você conseguindo ter mais tempo em casa para passar com seus filhos, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, fazer exercícios, de repente dar um pulo na praia se você morar perto, enfim, uma série de coisas que você pode fazer com o seu tempo de maneira muito melhor, muito mais sábia, muito mais qualitativa do que simplesmente desperdiçar nas horas e horas improdutivas no escritório Então, negociar formatos de trabalho remoto com o seu chefe vão te ajudar a iniciar essa jornada aí para ter muito mais flexibilidade na sua vida Então, para começar, você não deve negociar toda semana ou vários dias, porque isso é algo novo para você, é algo novo para o seu chefe, talvez seja algo novo para a empresa, então você precisa ir devagar e ir criando confiança, criando o músculo, tanto da sua parte quanto da sua parte do seu chefe Então, o primeiro passo nessa negociação é você ressaltar os benefícios para a empresa, para o seu chefe, para a sua equipe e não para você Porque para você, você já sabe, mas você precisa, nessa negociação inicial, deixar claro o que o seu chefe vai ganhar ao permitir essa flexibilidade Então, alguns exemplos que você pode trazer é que dessa forma, você passando um dia na semana ou meio-dia na semana, você vai conseguir ter mais tempo para planejar as coisas importantes e lidar com as prioridades na semana Você vai ter mais foco para aumentar a sua produtividade, você assim pode minimizar as chances de acidentes no trabalho ou até no transporte, no caminho para o trabalho, você pode levantar a bola da redução de custos a longo prazo que quanto mais tempo você tiver em casa, menos recursos da empresa você vai consumir e várias outras coisas que você pode entender aí, dentro do seu contexto, o que vai saltar aos olhos, o que vai convencer o que vai realmente ajudar nessa argumentação com o seu chefe Segundo ponto muito importante é você minimizar ao máximo a insegurança dele Então, o que você pode trazer de elementos aí, para que ele não fique muito na dúvida ou fique muito desconfortável de aceitar? Um dos elementos mais importantes é o período que você vai acordar isso daí Em vez de você falar para sempre, você acorda durante um período de duas semanas 15 dias, né, por exemplo E vocês alinham que depois desse período de teste, de duas semanas, vocês vão conversar e ver se foi produtivo, se foi benéfico para o seu chefe ou não Outro ponto importantíssimo é você deixar claro que estará disponível a todo momento por telefone, por WhatsApp porque muitos dos medos aí dos chefes liberarem o trabalho remoto é que eles precisam controlar a sua equipe saber onde cada um está, o que estão fazendo, quais são as atividades e projetos que eles estão tocando Então, se você passar para ele de alguma forma, seja através de relatórios no final do dia seja através de total disponibilidade, seja pelo WhatsApp, Messenger ou o que for aí na sua empresa como utilização você vai mostrar para ele que você está ali e não está na praia curtindo o sol Então, esse é um ponto importante para você frisar, para você deixar claro que assim como ele tem acesso a você no escritório, ele terá remotamente na sua casa E o terceiro ponto mais importante de todos uma vez que você tenha o acordo do seu chefe para ter esse período inicial de meio-dia na semana, um dia na semana e aí você vê qual é o melhor momento para você para ter essa flexibilidade se é uma segunda de manhã, se é a segunda-feira inteira, se é a sexta-tarde ou a sexta-feira inteira eu sugiro que você olhe esses dois momentos aí porque assim você consegue ter um fim de semana um pouco mais prolongado ou uma quarta-feira também, que pode ser um break aí durante a semana você escolhe, essa negociação depende dos seus valores e do que é importante para ti mas é muito importante aqui que você dobre a sua produtividade nos momentos que você estiver fazendo home office e para dobrar a sua produtividade, você precisa ter um alinhamento importante sobre as metas sobre o que que você deve fazer na semana para que assim você consiga quantificar os benefícios da sua maior produtividade em trabalhar em casa então definir os bons KPIs, os bons indicadores para que você dê um gás absurdo quando estiver trabalhando de casa vai te ajudar muito no final desse período teste aí de 15 dias você chegar e mostrar a relação de como você produziu estando em casa versus como que você produz no escritório e aí você traz essa comparação de maneira bem clara entenda como que você vai conseguir contar essa história de maneira que fique preto no branco para o seu chefe que é mais produtivo você ficar em casa alguns momentos da semana do que simplesmente no escritório eu não tenho dúvida que começando com esse passo inicial de meio dia na semana ou um dia na semana você vai desenvolver uma relação de confiança com seu chefe para aos poucos você aumentar esse número de dias e assim ter ainda mais flexibilidade ainda mais tempo ainda mais qualidade aí no seu dia a dia para distribuir o seu tempo da maneira mais sábia possível então é isso espero que tenha curtido aí essa dica bem prática para te ajudar a negociar mais flexibilidade com o seu chefe eu vou fazer vários outros vídeos aqui sobre esse conceito para ir te ajudando pouco a pouco a negociar ainda mais tempo e conseguir assim de repente ficar 100% flexível trabalhando remotamente com muito mais disponibilidade de tempo aí na sua vida se curtiu dê o seu like compartilha esse vídeo com a galera que está buscando ter mais flexibilidade no seu dia a dia se você gosta de vídeos com essa pegada dá uma olhada aqui no canal que eu venho falando muito sobre esse conceito de multiplicar o seu tempo e viver melhor que um milionário ou seja reinventar aí o seu estilo de vida para fazer o que quiser quando quiser onde quiser sem necessariamente ter milhões na conta beleza espero que curta e até a próxima